Olha, nasce pelo pra caramba pra mim na região do braço e na região das pernas, eu tenho um jeitinho especial de fazer e eu vou mostrar pra você nesse vídeo, então vem comigo. Hey, aqui é o Andrew, ó, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like, fortalece o canal e ativa o sininho pra ficar sempre no estilo, né morô? Se liga, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre depilação masculina, mostrando o tipo de depilação, o que você pode escolher, o que não pode escolher. A real, o que eu gosto de fazer? Você pode ver que eu tenho bastante pelo na região dos braços, então nasce bastante aqui e nas minhas pernas. Como é que eu vou mostrar isso? É, não vai ter como, mas eu tenho bastante pelo na região das pernas, então geralmente eu deixo crescer e aí eu vou só aparando com a maquininha. Pra mim é a melhor solução, eu não tenho vontade de tirar com cera ou fazer laser, é aquele negócio mais permanente, o que demora mais. Até porque de vez em quando eu gosto do visual com os pelos, mas, sabe, varia, tem dia que eu gosto, tem dia que eu não gosto, eu sou um cara bastante de lua, então por isso a melhor solução pra mim pra essa parte é a maquininha. E quando eu tô nos stories lá no Instagram, de vez em quando eu posto, que eu tô fazendo, ó, pô galera, tô tirando os pelos aqui e eu mostro e eu sempre mostro essa maquininha que eu tô usando. E cara, eu tenho várias maquininhas em casa, principalmente umas que são feitas especificamente pra você tirar pelos do corpo, mas eu acabo usando sempre essa. Pra mim essa aqui é a melhor, é a mesma que eu uso pra barba e a mesma que eu uso pra tirar os pelos do meu braço e das minhas pernas. Mas como eu disse, assim é como eu faço, se você quer subir as opções legais e também escolher a melhor opção pra você, vai lá ver aquele vídeo, eu deixei aqui nos cards, clica aqui no izinho em cima aí que você pode ver. Então basicamente pra mim é o seguinte, braços e pernas eu uso a maquininha, dou aquela parada e já era. E agora a região de axilas, região ali da virilha, em volta do amigão, também na parte do peito, também na barriga, onde nasce alguma coisa pra mim também, eu uso a lâmina. Então eu vou com a lâmina e tal, a mesma lâmina de barbear, que eu uso uma lâmina mais top e aí vou lá e faço. Eu também uso o creme de barbear nessa região pra deixar mais light também, o negócio passar melhor e não ficar irritado. Pós barba também, mano, já era, passa ali e não tem irritação nenhuma, tá ligado? Mas nesse vídeo é pra gente ver essa maquininha dando um jeito nesses pelos, lembrando que você pode encontrar ela lá no site Barbalenhador, entra aí no link da descrição, tem cupom especial pra você também, você compra e garante essa maquininha também. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre ela, deixando os cards aqui e tem muito tipo de maquininha parecida com essa, só que falsificada, o visual é bem parecido, mas a qualidade é bem pior no mercado, então toma cuidado, essa aqui ó, lá na Barbalenhador é a original, fechou? Ó, vamos ver então como a maquininha performa nesse monte de pelo aqui ó, tá vendo ó, é um pelo um pouquinho mais fino, porém é bastante pelo, então vamos tirar. Uma passada só, uma passada só, já fez uma linha aqui ó, meu Deus mano, essa maquininha é muito top, tá ligado? Vamos lá então, vamos mandar o resto. Saca essa chumaça aqui ó, vamos tirar ele. Bom, uma passada só mano, o negócio é muito bom cara, é uma passada só e já era, diferenciada pra caramba essa maquininha, tá ligado? Eu já falei pra vocês, é por isso que eu uso pra caramba ela inclusive, tipo, algumas maquininhas que eu tenho em casa, tipo, quando eu vou passar, eu fico passando várias vezes, então, pra tirar esse chumaça, eu teria que passar umas 3 vezes no mesmo lugar, e às vezes depende de ter que passar até mais, porque sobra um pouquinho, cara, isso aqui eu passo uma vez e tirou, tá ligado? Então fica muito mais rápido, coisa que eu demorava, sei lá, 15 minutos pra tirar o pelo e tudo ali, eu demoro 5, o negócio fica muito mais da hora, e velho, não tem, não tem como comparar com as outras que eu tenho, muito boa mesmo. Então bora fazer todo o resto desse braço, já viu que não tem erro, né? Só mandar embora. Um braço foi, tirei a camisa também pra não ficar caindo um monte de pelo na minha camiseta, nem sei porque que eu não tirei isso antes, mas velho, ó, sobrou só uma parte que eu não vi aqui, que é os peles meio fininhas, vamos fazer o acabamento, né? O negócio é pra ser diferenciado mesmo, então, ó, bração, olha a diferença, cara, parece que a cor do meu braço muda, olha aqui, ó, olha a diferença, aqui é o braço com pelo, e aqui é o braço sem pelo, ó, parece que ficou mais claro, sei lá, mano. Então eu gosto de usar, tipo, eu acho que deixa um pouco mais equilibrado a minha pele, tipo, às vezes aqui, ó, fica um braço mais escuro, se bem que eu tô com bastante luz no vídeo, não dá pra perceber muito bem, mas às vezes, dependendo do tipo de roupa que eu uso, se eu tô com uma camiseta branca, destaca muito o braço, eu não curto muito, então, por isso que eu gosto de tirar as vezes. Mas bora mandar bala agora nesse outro braço também, depois na perna. Meti aquele zoom, já tirei dessa parte aqui, bora tirar o resto do chumaço. Ha, não esquece igual eu, algumas vezes já fiz de esquecer de tirar os pelos aqui, ó, dessa região, que uma vez me falaram que isso aqui é uma xereba, não sei se é verdade, me contem aí nos comentários se é mesmo, mas esses pelinhos que fica aqui, ó, e, meu, fica muito estranho deixar o braço sem pelo e deixar só pelo aqui, então, lembra de tirar aqui da parte de trás a mão de que nasce aqui também, é óbvio, já esqueci algumas vezes, cara. Tirei o anel pra tirar da xereba, cara, xereba, é um nome muito estranho, não é possível que isso seja xereba mesmo, velho. Tipo, parece nome de periquita, parece nome de cor de mulher, porra. Ok, ó, tirei as pelinhas do braço, cara, já fica outra história, o visual fica um pouquinho mais limpo, sei lá, não sei dizer, mas quando eu tiro os pelos eu sinto que o visual fica mais equilibrado, tá ligado? E agora, vamos tirar das pernas, deixa eu abaixar essa câmera, não sei se vai ser uma cena muito legal, mas vamos lá, vamos tirar aqui também. Cara, que cena mais bizarra que eu tô montando no meu vídeo, será que vai ficar legal isso, velho? Aqui, ó, fiquei logo em cima da cadeira, tô equilibrando mesmo aqui. Pô, pior que foi uma boa ideia, equilibrar essa cadeira, ó. Tem bastante pelo, principalmente, ó, região da canela, velho, bem peludo. Preciso dar um jeito nisso, tô tentando mostrar de algum jeito aqui nesse vídeo, sem ficar zoado, cara, dei risada mesmo de mim, dane-se, vai, vamos fazer isso aqui. Então, ó, sem erro, vamos tirar aqui, ó, da parte da coxa. E bora. Cara, olha isso. Não, presta atenção, mano, ó, tá vendo, ó, eu vou até tirar da ponturrilha que aparece mais, ó, bastante pelo aqui, né? Se liga. Bum. Bem, não consegui mostrar muito bem a parte das pernas, mas, ó, o braço lisinho, mano, eu gosto de deixar lisinho, top pra caramba. Uso também na barba, tem pentes 1, 2, 3, quando eu deixo a barba bem curtinha, geralmente eu passo o pente 2, aí fica aquele, tipo aquela barba por fazer, inclusive essa, cientificamente, várias pesquisas já relataram que é a barba mais atraente, aquela barba por fazer do homem, tá ligado? Então, assim, se você curte, quer manter essa barba mais curtinha, essa maquininha é diferenciada também, tanto pra depilar, quanto pra manter a barba. Se você quiser comprar a sua também, tem lá no Barbalenhador, vou deixar o link na descrição, tem meu cupom de desconto, maquininha original, lembrando que tem várias falsificadas no mercado, se você quiser uma original, vai lá no Barbalenhador. O link tá aí na descrição, vou deixar também nos comentários, se você garante a sua lá. Demorou? Tô aqui lisinho, tô agora no esquema, até me sinto mais leve, parece quando, sei lá, meu visual fica mais leve, quando eu tiro, eu me sinto com o visual mais leve, eu não sei explicar, é uma sensação estranha, mas eu acho gostoso, uma sensação confortável de me depilar assim. E aí, você se depila também? Você curte? Sei lá? Você acha que é legal? Eu sei que tem homens que não acham, que acham que, tipo, isso é coisa de frescura, que não tem nada a ver, que homem não tem que fazer isso, cara. Eu acho uma opinião meio ultrapassada, mas, sei lá, tem gente que é assim. Você é um desses caras? Me explica aqui embaixo, porque você acha que eu não deveria tirar meus pelos? Conta aí pra mim, que eu quero saber. Não sei como que você vai falar isso, mas eu gostaria de saber, tô curioso, fechou? Então, assim, curtiu esse vídeo? Deixa aquele like, se você não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e também não ficar fora do estilo, né, mano? Eu fiz várias dicas pra você, ativa o sininho também, demorou? Tamo junto, se você não me segue no Insta, tá aqui, ó, só ir lá. Tamo junto, então. Abração e te vejo na próxima.